Segundo bloco do estúdio ao vivo hoje com Anderson e Everton. Cara, como é que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais? É difícil, né? Não, é fácil. Hoje em dia é tudo fácil. Bom, primeiro a página, andersoneverton.com.br. Está funcionando. Está funcionando. Nosso site, www.andersoneverton.com.br. Ou a página do Facebook, que é facebook.com.br. Dupla Anderson e Everton. Isso aí. Fácil, fácil. Está lá, agora está lá na frente do computador. Já gostou do trabalho dos guris. Já bota lá. No Instagram também, Anderson e Everton. Procura lá. No Instagram vocês botam muita foto. Também, vídeos, shows. Cara, eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Eu nunca fiz essa pergunta para nenhum entrevistador. Eu vou fazer para você. Como é que é o assédio feminino? E masculino também, mas mais de feminino. Mas se tiver, também não tem preconceito. Às vezes até tem, mas a gente trata como se fosse isso aí. Com qualquer coisa, a gente tem que tratar com respeito. Claro, a gente tem respeito por todos os nossos fãs. E a gente é contratado para ir lá fazer o nosso show. A gente vai lá, faz o nosso show. O pessoal conversa com a gente. A gente é profissional, mas sempre tem. Até porque às vezes tu acha que é uma assédio sexual. O cara, se tu gostou mais, é do trabalho mesmo. Não está falando do nada. Mas uma assédia é mais em cima do palco. Sim. Quando a gente desce do palco, o assédio já cai. Aí ele já perdeu o encanto do palco. Às vezes a gente passa, a pessoa nem lembra. Eu sempre falo que o cara que leva as mulheres, o cara que leva, que namora, é o cara que dança. Não o músico. Porque quando tu terminou o show, aquele que estava lá dançando com a guria já levou há muito tempo. E tu está lá enrolando o cabo e guardando equipamento e preocupado para receber o cachê também. Então, quando te deu conta, bah, é agora. Não tem mais ninguém. Acabou o cara. Música acabada. Como é que é festa acabada? Música a pé. Música pra casa. Hoje nós dois estamos namorando. Estamos namorando com... Não, não. Não, não. Não, não. Vamos falar. Vamos falar mais direito. É, sim. Certo, isso aí. Mas já teve época que nós já era solteiro, né? Que nós tinha a pessoa ali, né? E daí, quando nós tocava baile, no final eram as músicas mais lentas, né? No final do baile. Aí. E daí, rapaz, eu tocava música lenta, vinha um rapaz e levava. Levava, não dava pra tocar. Ficava sem, né? E aquela que já estava meio enjoou, ele disse, bah, e ela fazendo o zoinho também. O zoinho. Aí chegou no fim, não viu? Tocou a música romântica, embalou os corações lá dos dois e perdemos. Faz parte, né? É, mas é isso aí. Fazer o quê? Cara, e tem mais algum trabalho em vista? A gente está querendo agora fazer um videoclipe, na verdade. Esse aqui de quando? Esse aí faz um ano atrás. Porque o detalhe é o seguinte, assim, ó. Bah, muito legal, tá? A galera vem aqui com você, todo mundo traz CD, aquela coisa toda. Só que o detalhe é o seguinte, a partir de um tempo pra cá, o CD, esse material aqui, é um material mais pra tu largar pro dono de barra. Exatamente. Claro, tu larga pra galera, mas é mais pro dono de divulgação. E se tu aproveita as redes sociais e, como tu falou, tu vai fazer um clipe ali, faz uma produção, daí tu começa, tu pode até ganhar com as visualizações. Exato. E é uma ferramenta poderosa pra divulgação do trabalho. Hoje em dia as redes sociais é o que manda, assim, né? Pra divulgação é as redes sociais, Facebook, YouTube. Sim. Nós fizemos CD justamente pra isso, né? Pra chegar e mostrar que é um trabalho sério. Porque tem muitas pessoas que, ah, eu vou começar a tocar e chega lá com um cartãozinho de visita, meia boca, e não são profissionais, né? Sim. E, às vezes, essas pessoas roubam o espaço de quem investe, quem faz um trabalho sério, né? Então, a gente fez, a gente já tá há seis anos. Antes a gente falou da carreira, né? Seis anos nós já estamos tocando de dupla, de dupla fazendo sertanejo. Cara, é muito tempo. É tempo. É bastante tempo. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma nossa agenda aí que tem 18, 19, 20 shows por mês, né? A gente toca quinta, sexta, sábado, domingo, direto, assim. Sim. Tá muito bom. E vocês vivem só da música ou tem mais alguma ocupação? Só da música. Só da música. Vocês conseguem viver só da música? É, a gente sempre trabalhou e conciliou a música, né? Como um hobby. Uma hora que não... Chegou uma hora, a gente pensa, olha, a gente tem que pensar no que a gente quer, né? A gente vai mudar a nossa cara, a gente largou os nossos empregos que a gente tinha, o nosso garantido ali todo mês. E foi aí que a coisa começou a melhorar, porque a gente começou a correr atrás, buscar o dinheiro que a gente precisava, né? E hoje, graças a Deus... E quais as cidades que vocês estão tocando, assim? A gente tá tocando mais pra Serra, assim, Gramado, Caxias, Canela, Carrofilha. Aí a gente toca aqui, região metropolitana, Vale dos Sinos, né? Sapiranga, Nova Hearts, Parobé, Igrejinha. Santo Antônio da Patrulha, Litoral, mais pra lá. São Leopoldo também. Na verdade, aqui na nossa volta, as melhores casas de show, a gente tá no meio. Graças a Deus. Que legal, que bom. Porque, assim, tem uma cena interessante em Passo Fundo, em Erechim. Claro, se tu for ver, daqui a pouco tu vai estar em Juíto, porque vai subindo. Sim, a gente já tem um rapaz que tá assessorando a gente, que tá indo pra Erechim, esses lados, pra tentar fazer alguns contatos com as casas de show. Em breve nós estaremos nas casas, lá pra cima, nessa outra região. Porque é assim que vai espalhando, daqui a pouco o cara que nem Michel Teló, por exemplo. Além de ser uma figuraça, um cara querido, gente fina, humilde, simpático, um cara que não... É um cara que chegaria aqui naturalmente, aqui, sabe? Sim. Mas foi estrada, né? E é mais ou menos isso aí. É, ele começou no baile também. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, baile, né? Começou tocando baile e tá por tudo, né? Sim. No mundo afora, já tocou em vários países. Sim. Grande pessoa. Cara, tem mais alguma coisa? Tem muita coisa. Tem. Tem mais alguma coisa desse trabalho aqui? Eu tô muito curioso pra saber. Se o colchão falasse, tu queria ver. Eu gostei se o meu colchão falasse, porque tem muito a ver comigo, entendeu? Tem histórias aqui que eu tô lendo aqui, parece que... Mas o... Tô em outra. Tô caindo fora. Tô te querendo. Chega chorando. Você deve ser boa. Garanhão. Eu gostei dos títulos. Tudo é título marcante. Sim, sim, sim. Além do se o meu colchão falasse, que eu ia pedir pra vocês tocar no final. Afinal, ainda tem mais alguma dessas aqui que vocês gostariam de. Deixa eu lembrar aqui também. Sim, sim. Ah, pode ser. Eu tô caindo fora. Tô caindo fora. Bora, tá. Vamos lá. É lá, Dó. Dó maior. Deixa eu me lembrar agora. Dó. Dó maior. Ih, esqueceu. Esqueceu. Vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Agora ferrou. Não, não, não. Tô caindo fora. Tô te querendo. Tô te querendo. Tô te querendo. Vamos lá. Agora é essa aqui sim, hein. Dó. Faz muito tempo que eu tô te querendo. Saudade bateu. O coração do eu. Para com essa besteira. Porque quando eu te pegar, você vai se apaixonar. E daí eu quero ver você achar. Faz um motivo pra não me namorar. Faz muito tempo que eu tô te querendo. Saudade bateu. Coração do eu. Faz muito tempo que eu tô te querendo. Saudade bateu. Porque meu coração é ser. E aí. Muito legal. Cara, infelizmente, estamos chegando no final do Estúdio ao Vivo. Eu gostaria de deixar o telefone pra quem quiser contratar o show da dupla Anderson e Everton. Empresas aí que eu quero contratar pra festa. Casamento. Não vou dizer de fim de ano pro fim de ano, lá em dezembro. Mas agora é festa. Inauguração de quebra-mola. Em qualquer coisa. De tudo. Divórcio, casamento, batizado, qualquer coisa. Então eu vou passar o telefone. Depois o Alex vai botar ali embaixo o letreiro ali, né. Em verde limão ele bota ali pra chamar a atenção. Que é o 5-1, código de área, né, aqui da região. 9-6-5-1-6-9-9-8. E o outro telefone que é o 5. Tá tudo funcionando, né, cara? Tudo certinho. Não é tão fora de área. Não. 5-1-9-8-4-6-6-3-1. Reforçando, então, o andersonieverton.com.br E facebook.com.br Barra dupla Anderson e Everton. Gostaria de pedir que vocês tocarem, Tocassem a saideira, que é Se Meu Colchão Falasse. É isso? Isso aí. Vamos fazer o Seu Colchão Falasse. Deixa eu fazer o quê? Eles estão com assistente de produção aqui, empresário aqui. Mandar um abraço pro nosso amigo Homero, que tá aí presente. Ah, um abraço pro Homero, que trouxe a dupla aqui. Ele tá ali só fazendo sinal, né? É o mestre dos cliques. É. Vamos fazer, então? E aí a gente agradece muito. Nós agradecemos a possibilidade de poder... Muito bom o trabalho de vocês, muito legal. Ter um papo bem bacana. Que Deus continue iluminando o trabalho de vocês, que vocês façam muitas pessoas felizes e as portas do estúdio ao vivo sempre serão abertas pro trabalho de vocês. Muito obrigado. Inclusive, depois, quando lançarem o clipe, né, o vídeo. Eu ia chamar o pessoal pra curtir o Facebook e o Instagram. Quando tá aí, eu ia chamar o pessoal. Então, vocês chamam isso? Vocês chamam a galera pra curtir... Obrigado, Alex. A galera, o público, pra curtir o Facebook e o Instagram. Vamos lá. Certo. Queríamos convidar, então, os telespectadores aí pra agora. Corre lá pro notebook, pro celular, que hoje é mais prático. E acessa lá o nosso Facebook, barra Anderson e Everton. Isso aí. E o seu site, www.andersonyeverton.com.br. O Instagram também, arroba Anderson e Everton. Isso aí. E vamos fazer o Se Meu Colchão Falasse, então. Só pra ver. Beleza. Vamos lá. Ela diz que é a boa, princesa da balada, se acha, mas na verdade não é nada. Ela diz que é a tal, e que é poderosa, mas é tudo mentira, não tem nada de gostosa. Diz que se me pegar, vai fazer, tu vai fazer, tchau, é rainha do peleleco, princesa do tchererê. E que se me pegar, vai me matar de tensão, mas na hora H, pede até pro meu colchão. Se o meu colchão falasse, tinha muito pra dizer, basta o pala que faz, eu quero ver acontecer. Se o meu colchão falasse, sua fama ia ser outra, e em cima da cama você não dá conta. Se o meu colchão falasse, tinha muito pra dizer, basta o pala que faz, eu quero ver acontecer. Se o meu colchão falasse, sua fama ia ser outra, e em cima da cama você não dá conta. É Anderson e Everton, seu meu colchão falasse.